Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite eu trago mais uma parábola. Dois irmãos moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Eles viviam em harmonia, em paz, e certo dia os irmãos tiveram uma grande discórdia. Eles brigaram feio. Foi a primeira grande discórdia em toda uma vida de companheirismo, fraterno, onde eles sempre trabalharam lado a lado. De repente tudo mudou, as conversas diárias foram trocadas pelo total silêncio. E certa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem a sua porta. Ele foi atender e um homem falou. Bom dia, eu sou carpinteiro e procuro trabalho. É possível que você tenha algum serviço que eu possa executar em suas terras? O homem falou. Não, não tenho nada não. Mas ele pensou bem. E após uma breve reflexão, o fazendeiro respondeu. Olha, pensando bem, eu tenho sim. Sabe aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu principal inimigo. Esse vizinho que na realidade é meu irmão mais novo, é alguém que eu resolvi manter a maior distância possível. Nós brigamos e não consigo mais suportá-lo. Você está vendo aquela pilha de madeira ali no celeiro? Vê toda aquela área que divide as nossas terras? Portanto, use as ripas de madeira e construa algo que resolva o meu problema. Você é capaz de construir uma cerca bem reforçada? Claro que sei. É possível. Esse é o meu trabalho, disse o carpinteiro. Eu entendo a situação. Mostre-me onde estão as ferramentas e farei o que você precisa para resolver o problema. Então o homem trabalhou o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, ele não acreditou no que tinha visto. Ao invés da cerca, aquele carpinteiro tinha construído uma ponte, ligando as duas margens do riacho. Embora ficasse muito bonito, o trabalho ficou belíssimo. O fazendeiro ficou muito bravo. Ele se enfureceu. Olha que atrevimento é esse. O que pensava quando eu contei tudo o que eu te contei? E ele gritou o fazendeiro muito bravo. Enquanto apontava para a ponte, diante do sorriso enigmático do carpinteiro, ele viu vindo pela nova ponte o seu irmão mais novo, com os olhos cheios de água, amarejados, com um sorriso enorme, muito emocionado, de braços abertos. Ele andou até a metade da ponte e parou dizendo, depois de tantas ofensas que falei, você mostrou que a nossa amizade era maior, a ponto de mandar fazer essa ponte que ficou maravilhosa, linda. Estou envergonhado com o seu amor, meu irmão. Você me perdoa? Foi quando algo se quebrou ali dentro do coração do fazendeiro, do irmão mais velho. E num só impulso ele correu na direção do outro e eles se abraçaram chorando no meio da ponte os dois irmãos. E o carpinteiro começou a fechar a sua caixa de ferramentas e se dirigir à saída da fazenda. E os irmãos gritaram, espera e fique conosco, eu tenho outros trabalhos para você aqui. O carpinteiro sorriu e disse, Seria bom poder ficar, mas eu tenho outras pontes a construir. Que a gente possa ser construtor de pontes. Que a gente possa ser instrumento de paz, de reconciliação, de perdão, de misericórdia, de amor. Enquanto o mundo nos pede e nos grita para construir cercas, muros, para agirmos com vingança, com raiva, com ódio. Deus nos pede para construirmos pontes, para perdoarmos, para sermos misericordiosos. Que Deus te ajude a ser esta ponte, sempre, em todos os momentos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.